Ah, gostar-me não está boa! Está, ou então é o meu corpo que já se habitou à temperatura. Bora andar um bocadinho. Eu não sei andar muito bem. Ok, vamos só um bocadinho mais para ali. Qualquer coisa agarras-se em mim? Ok. Ainda vamos aí as duas ao fundo. Não vamos nada, vai! Bora! Ok, vamos lá! Eu estou quase assim, porque... Ok! Vamos lá!